Hoje sai da frente que eu estou desgovernado Mas quero escutar quem vai comigo pro meu quarto Quem grita mais alto pode crer comigo vem Porque o Sheldon não é de ninguém Essa é pra tocar na favela e no asfalto Essa é pro DJ tocar no baile lotado É só um recado que eu mando pro mundão Que o Sheldon não é brinqueiro não Presta atenção se ligar no proceder Que hoje no sistema é cada um com seu poder Então prepara um drink que a noite vai ser nossa E toca o novo som do Sheldon que a galera gosta Toca aí quem é o poder Toca aí quem é o poder Da favela e do asfalto que faz o baile tremer Onde rola o clima sem ninguém pra se meter Toca aí quem é o poder Toca aí quem é o poder Da favela e do asfalto que faz o baile tremer Onde rola o clima sem ninguém pra se meter Hoje eu vou entrar na sua mente Hoje eu vou entrar na sua mente Vou desvendar o seu segredo Porque é cada um com seu poder É o Sheldon papai Hoje eu tô debochado Me lambuza bebê Hoje sai da frente que estou desgovernado Mas quero escutar quem vai comigo pro meu quarto Quem grita mais alto pode crer comigo vem Porque o Sheldon não é de ninguém Essa é pra tocar na favela e no asfalto Essa é pro DJ tocar no baile lotado É só um recado que eu mando pro mundão Que o Sheldon não é brinqueiro não Presta atenção se ligar no proceder Que hoje no sistema é cada um com seu poder Então prepara um drink que a noite vai ser nossa E toca o novo som do Sheldon que a galera gosta Toca aí quem é o poder Toca aí quem é o poder Da favela e do asfalto que faz o baile tremer Onde rola o clima sem ninguém pra se meter O meu corpo tá mexendo sozinho Eu tô lendo seu pensamento É o diamante negro Enquanto isso Sabe como é que é né Eu vou esperando meu papai Hoje sai da frente que eu estou desgovernado Mas quero escutar quem vai comigo pro meu papo Quem grita mais alto pode crer comigo vem Porque o Sheldon não é de ninguém Essa é pra tocar na favela e no asfalto Essa é pro DJ tocar no baile lotado É só um recado que eu mando pro mundão Que o Sheldon não é brinqueiro não Presta atenção se ligar no proceder Que hoje no sistema é cada um com seu poder Então prepara um drink que a noite vai ser nossa E toca o novo som do Sheldon que a galera gosta Toca aí quem é o poder Toca aí quem é o poder Da favela e do asfalto que faz o baile tremer Onde rola o clima sem ninguém pra se meter Toca aí quem é o poder Toca aí quem é o poder Da favela e do asfalto que faz o baile tremer Onde rola o clima sem ninguém pra se meter Hoje eu vou entrar na sua mente Vou desvendar o seu segredo Porque é cada um com seu poder É o Sheldon papai Hoje eu tô debochado, me lambuza bebê Hoje sai da frente que estou desgovernado Mas quero escutar quem vai comigo pro meu quarto Quem grita mais alto